Deus amou este mundo Pra salvar o povo seu Que tirou lá do Egito Pra terra dos cananeus Ainda deu a esperança De uma melhor herança No lindo céu Nem no céu, nem na terra Outro nome não há Nome tão poderoso Que possa salvar Que da vida e luz É só o nome Jesus Jesus veio pra Israel Porque era o povo seu Mas ele não aceitou O Filho de Deus Foi por todos rejeitado Mesmo sem merecer O mataram crucificado Porém ressuscitado Voltou para o céu Nem no céu, nem na terra Outro nome não há Nome tão poderoso Que possa salvar Que da vida e luz É só o nome Jesus Na hora da sua morte O véu do templo se rasgou Partiu-se de alto abaixo Em dois pedaços ficou A natureza sentiu Toda a terra tremeu O centurião ali presente Disse verdadeiramente Este é o Filho de Deus Nem no céu, nem na terra Nem no céu, nem na terra Outro nome não há Nome tão poderoso Que possa salvar Que da vida e luz É só o nome Jesus Que da vida e luz É só o nome Jesus Hum... O nome Jesus Hum... 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 O dia está perto quando tudo irá afindar E Cristo em vestes brancas sua noiva levará O dia está chegado, foi Jesus quem prometeu Irei, mas voltarei pra vos buscar É tempo de conserto, tempo de preparação Agora mais que nunca temos que unir as mãos A hora é chegada quando muitos vão chorar A igreja do Senhor não sofrerá Nem a gravidade impedirá A nossa vida rumo à canaã Naquele grande dia Jesus iremos ver Em meio a alegria, que delícia, que prazer E daqui não lembraremos mais Tudo será gozo e plena paz Na mansão celeste, canaã celestial Pátria sublime, longe deste mundo mau Só faltam uns minutos E a porta irá fechar E a porta irá fechar Está se aproximando A trombeta irá tocar Na Bíblia está escrito Que haverá fechar Que haverá lamentação E muitos seus pecados chorarão Mas não haverá jeito Que dejeito a situação Murmuros e gemidos Murmuros e gemidos das nações se ouvirão O povo escolhido estará no céu com Deus Pois Cristo assim um dia prometeu Nem a gravidade impedirá Nem a gravidade impedirá A nossa vida rumo à canaã Naquele grande dia Jesus iremos ver Em meio a alegria, que delícia, que prazer E daqui não lembraremos mais Tudo será gozo e plena paz Na mansão celeste, canaã celestial Pátria sublime, longe deste mundo mau Não, 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 não Eu era um jovem perdão Só queria o mal praticar E minha pobre mãezinha Eu só fazia chorar Minha mãe sempre orava Pedindo ao Senhor Senhor, salva meu filho Neste mundo enganador Senhor, salva meu filho Neste mundo enganador Andava pelas ruas bebendo A igreja, a igreja eu nunca quis ir E nem a voz do evangelho E nem a voz do evangelho Senhor, salva pelas ruas bebendo Senhor, salva meu filho Deste mundo enganador Deste mundo enganador Ainda sou muito moço Minha vida enganador Minha vida enganador Minha vida enganador Deste mundo enganador Senhor, salva meu filho Deste mundo enganador Este mundo enganador Minha querida Minha querida Minha querida mãezinha ouviu Então estendeu suas mãos E converteu E converteu o meu coração Minha mãe Hoje ora Hoje ora Chorando de alegria Jesus Salvou meu filho Do mundo Em que vivia Jesus Salvou meu filho Do mundo Em que vivia Em que vivia Em que vivia Mesmo Quem quiser paz e também felicidade Tem que a cruz do cordeiro carregar Pra ser discípulo precisa qualidade E coragem do prazer renunciar Se não fizermos como manda o Nazareno E se ficarmos sempre olhando para trás O mar de dúvidas jamais será sereno Estaremos dando ocasião a Satanás Antigamente eu abraçava a idolatria Pois este mundo para mim era um festim A cada passo tudo era hipocrisia Minha tristeza jamais chegava ao fim Porém agora decidi o meu caminho Seguindo em frente com a Bíblia na mão Sei que a estrada vai surgir com muito espinho Mas de Javé receberei o galardão Não me importa seguir sozinho a estrada Quero é cumprir os mandamentos do Senhor Pra impedir a minha marcha Não há nada Pois o meu lema é batismo, fé e amor Se o oceano aparecer com forte vaga O Nazareno manda a bandeira da paz De qualquer forma De qualquer forma o meu barco não naufraga Nada no mundo me fará voltar atrás Deus revelou-me com amor o seu segredo Sempre pedia com fé em meu coração Porém agora não sou mais vítima Porém agora não sou mais vítima de medo Vencerei tudo como venceu Gideão Deus disse a todos com bastante autoridade Só em verdade todos devem me adorar Despreza o mundo cheio de calamidade E a recompensa de Jesus receberás E a recompensa de Jesus receberás Eu vou contar uma bela história De um profeta que cativa estava Em Babilônia não desanimava Sempre orava ao grande Deus do céu Para livrá-lo das perseguições Que de encontro ao profeta vinham E lá do céu o Senhor ouvia Sempre respondia suas orações Oremos a Deus para que possamos obter vitória E brevemente com Jesus Cristo Conheceremos sua eterna glória Este profeta era Daniel Três vezes por dia ao Senhor orava Era fiel aos olhos do Senhor O que pedia o Senhor lhe dava Em Babilônia tinha homens maus Que não se agradavam de Daniel Por ser fiel, sempre humilde e justo E obediente ao grande Deus do céu Oremos a Deus para que possamos obter vitória E brevemente com Jesus Cristo Conheceremos sua eterna glória Os homens maus pegaram Os homens maus pegaram Daniel Para colocar na cova dos leões Mas de repente o anjo do Senhor Desceu do céu naquela ocasião Para livrar seu servo fiel A boca dos leões ali fechou E Daniel com os leões na cova Confiou em Deus que com poder o livrou Oremos a Deus para que possamos obter vitória E brevemente com Jesus Cristo Conheceremos sua eterna glória Oremos a Deus para que possamos obter vitória E brevemente com Jesus Cristo Conheceremos sua eterna glória Oremos a Deus Jerusalém, tu és a cidade de ouro És meu tesouro que Jesus foi preparar És para mim a cidade prometida Pátria querida, onde irei morar? Jerusalém, tu és a minha esperança Sei que um dia para ti irei voar Deixando a terra onde chorei Todas as lágrimas Jesus enxugará Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém Vou caminhando e um dia chegarei Jerusalém, Jerusalém Nas tuas ruas de ouro andarei Jerusalém, tu és pra mim tão preciosa Os teus encantos irei um dia contemplar Tu és de pedras preciosas adornada Nas tuas ruas de ouro quero andar As tuas portas que são doze pérolas Por onde um dia eu irei entrar Estas portas não se fecharão E para sempre a sua glória E para sempre a sua glória há de brilhar Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém Vou caminhando e um dia chegarei Jerusalém, Jerusalém Nas tuas ruas de ouro andarei Quando eu entrar nesta linda cidade Novos loucores ao Senhor irei cantar Lá verei o meu Jesus querido E com Ele quero me abraçar Terei também os meus irmãos que já dormem Que estão me esperando lá E Jesus servindo a santa ceia E todos juntos com Jesus vamos ceiar Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém Vou caminhando e um dia chegarei Jerusalém, Jerusalém Nas tuas ruas de ouro andarei Jerusalém, Jerusalém Jerusalém, Jerusalém Nas tuas ruas de ouro andarei Jerusalém, Jerusalém Breve a igreja querida Vai pra terra prometida Pra viver melhor Aqui não vamos ficar Pois Jesus foi preparar O lugar pra nós Esta é nossa esperança E a nossa confiança Nunca, nunca sai Mas pra ir com o Senhor É preciso ter amor Sem amor não vai 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 Naquela santa cidade Não irá ter falsidade Só amor não vai Só amor e paz Na Nova Jerusalém Desunião lá não tem Os santos do Senhor Só a paz e a alegria Não existe hipocrisia Falsificador Falsificador A igreja desunida No dia desta partida Com Jesus não vai Pode até dizer que é santa Falar a língua dos anjos Sem amor não vai 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 Naquela santa cidade Não irá ter falsidade Só amor e paz Sem amor não vai Sem amor não vai Sem amor não vai Não há fome e inflação, o governo é Jesus Não existe caristia, não precisa de energia, o governo é a luz As ruas são de cristal, lá não anda marginal, pois lá mora o nosso pai Mas pro crente ir pra lá, precisa saber amar, sem amor não vai Sem amor não vai Naquela santa cidade, não irá ter falsidade, só amor e paz Naquela santa cidade, não irá ter falsidade, só amor e paz Sem amor não vai A cada passo vou seguindo o meu Senhor E vou levando sua palavra com amor Sempre pedindo pra Cristo me ajudar Até que um dia eu possa lá no céu chegar É Jesus que me guia pelo caminho É Jesus que me ajuda a caminhar É Jesus que resolve os meus problemas É Jesus que para o céu vai me levar Tirou-me do mundo da maldade Tirou-me do caminho da perdição Colocou-me do caminho da perdição Colocou-me do caminho da perdição É Jesus que me ajuda a caminhar É Jesus que resolve os meus problemas É Jesus que para o céu vai me levar Hoje canto aleluias ao meu Cristo E exalto mais a Cristo, meu Senhor Porque me deu forças nesta vida Também sei que morar no céu eu vou É Jesus que me guia pelo caminho É Jesus que me ajuda a caminhar É Jesus que resolve os meus problemas É Jesus que para o céu vai me levar É Jesus que para o céu vai me levar É Jesus que para o céu vai me levar É Jesus que para o céu vai levar Conta uma história de Paulo e Silas, nossos irmãos Que estavam em uma cidade fazendo evangelização E de repente do povo romano reuniu-se uma multidão Para impedir que aqueles homens anunciassem a salvação Pegaram-lhes com açoites Se a humanidade sem compaixão Rasgaram as suas vestes E os lançaram na prisão Eles não eram traficantes Eles não eram traficantes Nem assassinos ou ladrões Somente porque eram crentes Sofreram perseguições Mas na cadeia não entristeceram Eles ficaram em oração Cantando para os outros presos E dando a Deus glorificação E perto da meia-noite Um terremoto estremeceu Abrindo as portas da prisão Para soltar os servos de Deus Pegaram-lhes com açoites Se a humanidade sem compaixão Rasgaram as suas vestes E os lançaram na prisão Eles não eram traficantes Nem assassinos ou ladrões Somente porque eram crentes Sofreram perseguições O carcereiro ficou perturbado Pegou uma espada para se matar Paulo clamou Não faças isto Que todo preso aqui está E se prostrando ante Paulo e Silas O que eu faço para a minha alma ser salva Eles disseram Crê em Jesus Cristo E serás salvo Tu e a tua casa Pegaram-lhes com açoites Se a humanidade sem compaixão Rasgaram as suas vestes E os lançaram na prisão Eles não eram traficantes Nem assassinos ou ladrões Somente porque eram crentes Sofreram perseguições E os lançaram na prisão Eu só quero que era O que eu faço para a minha alma ser O que eu faço para a minha alma ser A vinda de Jesus Muito perto já está Os sinais nos afirmam Que Ele em breve voltará Virá com os seus anjos Sua igreja arrebatar E o crente preparado Vai com Jesus encontrar Os sinais estão aí Só não vê quem não quer Prepara teu coração, irmão Pra quando Jesus vier Ele vem como relâmpago Sua palavra cumprirá Não abre e fechar de olhos A trombeta soará Pode ser a meia-noite Quando não se esperar Eis que vem o grande dia O que há de vir virar Os sinais estão aí Só não vê quem não quer Prepara teu coração, irmão Pra quando Jesus vier Os sinais estão aí Só não vê quem não quer Prepara teu coração, irmão Pra quando Jesus vier Prepara teu coração, irmão Pra quando Jesus vier Os sinais do fim dos tempos Na Bíblia escritos estão Prepara teu coração, irmão É reino contra reino Nação contra nação É reino contra reino Nação contra nação Fome e terremoto Guerra e revolução Prepara o fim dos tempos Na Bíblia escritos Cristo já estava ao campo Te prepara, irmão Te prepara, irmão Os sinais estão aí Os sinais estão aí Os sinais estão aí Só não vê quem não quer Prepara teu coração, irmão Prepara teu coração, irmão Os sinais estão aí Os sinais estão aí Os sinais estão aí Só não vê quem não quer Quem não quer Prepara quem não quer Prepara teu coração, irmão 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 O que é que queres te ocupar? Levante a ti, empolga o teu Deus Que ocupação é a tua, meu irmão? Hoje Deus está a perguntar Sou teu Deus que fez a terra e o mar Venha agora ocupar o teu lugar Que ocupação é a tua, em que queres te ocupar? Te levanta e invoca o teu Deus Mais cidades proclamai As boas novas anunciai Que o grande dia da vingança Deus trará Que ocupação é a tua, o que dirás? Viajando em um navio em alto mar Será que tu vais mesmo trabalhar? Que ocupação é a tua, em que queres te ocupar? Te levanta e invoca o teu Deus Mais cidades proclamai As boas novas anunciai Que o grande dia da vingança Deus trará Que ocupação é a tua, em que queres te ocupar? Que ocupação é a tua, irão dizer Se não fores ao teu Deus obedecer Se não fores ao teu Deus obedecer Que ocupação é a tua, em que queres te ocupar? Te levanta e invoca o teu Deus Mais cidades proclamai As boas novas anunciai Que o grande dia da vingança Deus trará Cais que a tua, ficção é cada dia da vingança Ou para a sua, em que queres te ocupar? O próximo." Senhor, querido Senhor És a jornada de glória sem fim Em ti eu medito, dia e noite És pátria formosa, de bênção pra mim Querida Sião, em ti quero entrar E busco ao meu Deus, pra Ele me dar A entrada franca das portas formosas Pois Ele é bondoso, Sua graça é sem par Senhor, aqui ou ali Onde estivermos Jesus estará, pra nos conduzir A cidade santa, naquela morada Querida Sião, em ti quero entrar Que busco ao meu Deus, pra Ele me dar A entrada franca das portas formosas Pois Ele é bondoso, Sua graça é sem par E quando medito em ti Me sinto alegre, mais perto de Deus Pois quando eu busco o Rei glorioso Ele logo me atende, confortando-me assim Querida Sião, querida Sião Querida Sião, em ti quero entrar E busco ao meu Deus, pra Ele me dar A entrada franca das portas formosas Pois Ele é bondoso, Sua graça é sem par Sua graça é sem par Existe irmão igual a Jonas Que não gosta, que não gosta de obedecer Não cumpre as ordens de Deus Só faz o que quer fazer Toma rumo diferente Fazendo outros naufragarem Mas quando está sendo provado Ele fica humilhado Nos pés de Jesus E começa a orar Cuidado irmão Com a mão do Senhor Cuidado irmão Com o dedo de Deus É bom que se humilhe E peça perdão No ventre do peixe Será bem pior Tua situação Tem crente que brinca com Deus Andando do jeito que quer Dando a aparência de Jó Mas não passa de um Tomé É um Pedro que nega a Jesus É um Judas que trai seu Senhor Mentiroso igual a Ananias Quando o pastor fala Ele não se cala E se torna Golias Cuidado irmão Cuidado irmão Com a mão do Senhor Cuidado irmão Com o dedo de Deus É bom que se humilhe E peça perdão No ventre do peixe Será bem pior Tua situação Também há irmão Que não zela Os bons que Jesus Lhe entregou Dando o que é santo Aos cães Também lugará o tentador Esquece do que é aprender Pra ele tudo é normal O mundo já o modificou Não crer na doutrina E o que a Bíblia ensina Não tem mais temor Cuidado irmão Cuidado irmão Com a mão do Senhor Cuidado irmão Com o dedo de Deus É bom que se humilhe E peça perdão No ventre do peixe Será bem pior Tua situação Leste glória Glorioso encontro onde aqui nos reunimos Pra o Senhor agradecer Pelas batalhas vencidas através da oração A Deus que é poder Orando e vigiando o inimigo Derrotando para a glória do Senhor Este povo é povo forte Porque serve ao Deus vivo Nosso Salvador Isto é poder Isto é poder Pecadores convertidos Todo mal repreendido Isto é poder Isto é poder Isto é poder Orando e vigiando Vida eterna alcançando Isto é poder O ministério desta igreja Tem travado grande luta contra o tentador Pra manter a fé que salva A coluna desta igreja A coluna desta igreja mostra seu valor A coluna que refiro são os crentes de oração Que oram sem cessar Pedindo por todo mundo Isto é poder Isto é poder Isto é poder Isto é poder Orando e vigiando Vida eterna alcançando Isto é poder 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 Mudo e surdo Glorificam Contemplando o milagre O cego Vem Satanás fica irritado Ao ver Jesus glorificado Foge cheio Foge cheio Foge cheio Foge cheio de temor Foge cheio de temor E a igreja segue avante A vitória já é nossa Pelo sangue do Senhor Isto é poder Isto é poder Isto é poder Pecadores convertidos Todo mal repreendido Isto é poder Isto é poder Isto é poder Orando e vigiando Vida eterna alcançando Isto é poder Orando e vigiando Eu